Nós já estamos de volta com o SBT Interior e olha a greve dos funcionários dos Correios, já dura mais de uma semana. Dezenas de agências da nossa região estão com atendimento comprometido. Vou conversar agora com o repórter Lucas Carvalho, que está ao vivo na Agência Central de Aracatuba. Lucas, muito bom dia pra você. Há quantas anos essa greve por aí? Oi, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, na Agência Central dos Correios, aqui em Aracatuba, 40% dos trabalhos estão parados, estão comprometidos. Já as unidades distribuidoras estão com 90% desses serviços parados. Já lá em Birigui, Casa Grande, 100% dos servidores estão de braços cruzados. Mas os atendimentos só não foram comprometidos aí de vez, porque está acontecendo um revezamento entre aqueles servidores de outras regiões que não aderiram à greve. Na região, agências de Bento de Abreu, Barbosa, Valparaíso e Penápolis estão aí totalmente paradas. Agora, a empresa dos Correios, Casa Grande, ganhou e conseguiu uma liminar pedindo para que 65% dos profissionais voltem ao trabalho. Mas o sindicato que representa esse movimento grevista, os representantes dos servidores que estão em greve, vão tentar derrubar essa liminar. Nós vamos agora até o Oeste Paulista, onde ao vivo e de Presidente Prudente, fala o repórter Rubens Nakato. Nakato, como é que está a situação por aí? Lucas, bom dia. Olha só, é o seguinte, a paralisação por aqui já chegou aos 20%. A adesão à greve na região de Presidente Prudente é de 20%. Nove cidades já foram atingidas com esta greve. Em Rancharia, a agência dos Correios também acabou aderindo à greve. Por lá, segundo o sindicato da categoria, 90% dos funcionários cruzaram os braços. E tem cidade como Sandovalina, por exemplo, que tem apenas um carteiro e ele também entrou em greve. Outros funcionários precisaram ser remanejados para que o serviço não fosse paralisado por completo. E já na região de Rio Preto, a adesão é a mesma, viu? De 20%. Oito municípios também tiveram os serviços prejudicados. Entre eles estão Olímpia, Ouro Oeste e Paulo de Faria. Com a paralisação, muita gente acaba ficando sem receber as correspondências de maneira correta e acaba sendo pior ainda para quem não tem internet, por exemplo, e não consegue pegar ou agendar uma segunda via. Agora, a gente volta para Arassatuba para saber com o repórter Lucas Carvalho quais são os direitos de quem acaba sendo prejudicado com esta greve. Lucas. Olha, Nakato, realmente é uma situação bastante complicada, né? É por isso que a gente vai conversar agora ao vivo com a Ellen Grangeiro, que é diretora do PROCON aqui em Arassatuba. Ellen, é uma questão realmente muito difícil porque as contas estão vencendo, mas não estão chegando. O que o consumidor deve fazer, hein? Bom dia. Isso, bom dia. A empresa que envia a correspondência pelos correios deve disponibilizar uma outra forma de enviar essas cobranças. Lucas, via internet, a sede da empresa para pagamento ou até através de forma de depósito ou diretamente na empresa. Bom, agora aquela pessoa que não tem internet, então, ela precisa recorrer a essa medida alternativa que a empresa tem obrigação de oferecer. Isso, a empresa precisa disponibilizar. Entre em contato e peça que a empresa envie, mas o consumidor precisa estar ciente que não está livre das obrigações do pagamento. Ele sabe que ele tem aquele dever de pagar e precisa realmente procurar a empresa para que efetue o pagamento de uma outra forma, senão ficando inadimplente tem a correção de juros e moras. Não quer dizer que o consumidor pode sim receber multa caso ele não pague essa conta? Pode. Sabendo da sua obrigação, tem que procurar a empresa para efetuar o pagamento. E aqueles consumidores que estão adquirindo serviços do próprio correio, não tendo as suas correspondências entregues, podem exigir também o abatimento do valor proporcional ou até do valor total, caso a correspondência não chegue no seu destino. Agora, Helen, qual é a orientação do PROCON para aquele consumidor que adquiriu algum produto de uma empresa que só faz a entrega pelos correios? Isso, que entre em contrato com a empresa. Se ela fazer o serviço, a entrega, através somente dos correios, ela precisa disponibilizar uma outra forma. Vai ter que contratar uma transportadora para fazer esses tipos de entrega. Tá certo, Helen. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. Casa Grande, por enquanto, a greve não tem data para terminar e está esse impasse aí. Agora, os representantes dos servidores vão tentar, como a gente disse anteriormente, derrubar essa liminar que pede para que 65% dos funcionários voltem ao trabalho. Casa Grande. E a empresa dos correios, né, Lucas, já sinalizou que também não tem mais para onde correr, que não deve fazer uma proposta muito diferente, ou seja, se não entrarem no acordo, a greve deve durar por muito mais tempo. Muito obrigado a você. Também a Rubens Nakato participou dessa entrada ao vivo.